Continuando a introdução, aí vai ser Lá menor, 2 de Sol, Si menor, 3 de Sol, Dó 4 e Ré 5. No caso do Ré tem uma sequência que é a paletar diferente, então é. Parto Lá, Si, Dó tem a mesma fórmula. As cordas Lá, Ré, Sol, depois vem subindo, Mizinha pra cima, então é. Sol, Tó, Tátá, 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 pra destacar o baixo. A parte do Ré é uma sequência que é o botão de Sol, vai ser Ni, Faço, Tênis, Sol. Essa sequência tradicional de Ré. Então é completo e fica Põe o original